Boa tarde. Então, nós vamos dar início a segunda parte, eu já vou passar, então, a palavra para o professor Delemar, que vai fazer a chamada da próxima mesa. E antes, eu só gostaria de fazer um convite, que era para ter feito antes do intervalo, eu acabei me esquecendo, mas, de qualquer maneira, eu fiz o convite para hoje e para amanhã. Não sei se vocês viram dentro da área de golf break, que está acontecendo uma animação. E, na verdade, é uma micro exposiçãozinha de um produto, inclusive que tem a ver com as discussões que a gente estava tendo na primeira parte sobre tecnologia e educação à distância. Aquele produto é uma animação desenvolvida lá no centro de aprendizagem de rede da UFG, que é um dos apoiadores do evento e um dos parceiros do Media Lab, e que é uma animação toda feita em stop motion. E a gente apresentou ali, apresentou ali todo o boneco, o cenário que foi desenvolvido para a animação e a própria animação que está sendo apresentada lá. Então, eu convido depois vocês a dar uma paradinha, a conhecer um pouquinho como é que é o nosso processo. Obrigado. Obrigado, vai. Obrigado. Ao final desta sessão, nós distribuiremos camisetas do serviço EGOL-R. Em primeiro, nós teremos uma fala hoje sobre o serviço e nós temos a descrição e informações além de camisetas, que nós presentaríamos os presentes ao final da sessão. A próxima mesa trata sobre o RedLabs, uma rede de laboratórios, a iniciativa do INC com a BOE do RNV. E para a apresentação dessa mesa, nós temos o prazer de convidar o José Rodrigo Júnior do Ministério da Cultura. Bom, boa tarde a todos. Como eu fizer o livro, eu atuo na coordenação de cultura digital do Ministério da Cultura. É uma área que vocês devem imaginar já bastante diferente e inovadora. Eu vou falar aqui um pouco sobre o histórico do projeto do programa RedLabs, o que a gente pretende o programa. E vou passar um pouco sobre a ideia dos pontos de cultura, que certamente são inspiração para tudo que a gente faz hoje. Que resulta, sim, realmente, em inovação, experimentação e redes, a exploração desses espaços, para exatamente para essa inovação e experimentação, mas que resulta também em espaços de aprendizabilidade digitais. Ou seja, como é que a gente, no Ministério da Cultura, está entendendo a interligação de todos esses aspectos. Bom, sempre quando eu falo de alguma coisa da coordenação de cultura digital, eu não posso deixar de mencionar o nosso ministro Hacker, Inverto Gil, que foi quem, de alguma forma, impactou o Ministério e o governo com essa reflexão avançada em termos de possibilidades da cultura digital e também do impacto digital na nossa cultura. A partir do ministro Gil, que o Ministério da Cultura começou a realmente ativar essa reflexão avançada como a internet modifica a cultura. Vou passar rapidamente aqui, entre 2005 e 2010, a cultura foi um grande espaço dessa experimentação. Vocês se lembram do tempo que o governo criava 300, no país inteiro, o Ministério da Cultura buscava pessoas que já estavam trabalhando com cultura de alguma forma, dança, música, teatro, vídeo, e a proposta era o kit multimídia que facilitava a digitalização desses conteúdos e a distribuição desses conteúdos digitalizados na rede com base na licença e respeito de contos. Ou seja, um conto bem interessante de como se apropriar das novas tecnologias utilizando o software livre. Promovendo a apropriação real dessas tecnologias de contos por parte desses grupos distribuídos e fazedores de cultura. Só para mencionar rapidamente, a gente fala desses elementos fundamentais que integrava essa iniciativa, que é o software livre, o exercício dessas licenças alternativas para direitos autorais, e a apropriação da tecnologia propriamente dita. As fotos demonstram a diversidade que, de alguma forma, esse projeto fomentou. E já nessa época foi que surgiu a ideia do Rei Laves, que surgiu do Fórum da Cultura Digital Brasileira, que era a ideia do Ministério, de criar um espaço de discussão sobre que política é essa que nós queremos desenvolver. Ou seja, é o Estado abrindo esse espaço de diálogo com a sociedade para que a política pública seja construída de uma forma colaborativa. E nessa dimensão que surgiu, o Laboratório Experimental de Cultura Digital, que naquela época era uma conexão das NARTS, dessas instituições que são ligadas ao sistema NIN, e com a ativação de uma conexão qualificada da RMP, de uma ideia de Gavis, de conexão, mais a RAPL e software específicos para essa exploração. Bom, isso foi o que eu estava falando em 2010, né? Nós tivemos um intervalo no Ministério da Cultura, onde todos os aspectos da cultura digital ficavam um pouco em segundo plano, né? Uma ministra que realmente tinha uma outra perspectiva de política pública, não valorizando tanto o aspecto digital. Mas, além, agora começamos com a ministra Marta Splici, que, não sei se você viu, recentemente ela colocou, ela publicou um artigo em Brasil. Poxa, ela é agora poluísta em Brasil. E aí, né, a partir da visita dela na campus parte, ela teve acesso à realidade que era de tantos meninos, de todas as idades, né, de 10 a 60 anos, brincando com seus computadores, cada um fazendo, criando alguma coisa. E aí, houve uma oportunidade, né, de que, a partir desse acesso facilitado a essa tecnologia, e que esses grupos, e crianças, e jovens, poderiam, nesse espaço de experimentação, realmente desenvolver muitas possibilidades. Ela fala aqui na questão dos leis, né, do foco em capacitação tecnológica, a participação da gente na economia criativa, menciona também a curadoria digital, ou seja, a mística, é, realmente, está tendo uma oportunidade bastante ampla na questão da cultura digital. E nós, então, hoje, estamos retomando o projeto, é, dos leis, na lei de lápis, ou seja, desde o laboratório de experimentação, em arte, cultura digital. E aqui, a Universidade Federal de Goiás, né, com o professor Calma Rocha, ele tem um dos pontos, desse projeto criouro, são cinco pontos que estão inteiras desse projeto criouro. Então, rapidamente aqui, para que a gente possa debater, temos divisão, desde lápis, ou seja, a gente recebeu um pouco o que a gente imaginava dos pontos de cultura, né. A gente não tem uma ideia, digamos, pré-concebida de o que um laboratório deve ser. A gente entende que, na hora que um espaço de experimentação e inovação, ele se implementa em uma comunidade, em um grupo, em uma universidade, de uma certa forma, ele responde àquilo que aquele grupo, aquela universidade está se envolvendo. Então, por isso, a gente, enquanto conceito, a gente tem uma afinidade com essa ideia de que os laboratórios experimentais e comunitários são espaços em grano, espaços no quais novas formas de sociabilidade podem emergir e se desenvolver. Até no sentido de que o acesso à tecnologia hoje, ou seja, nós temos smartphones, né, nossos bolsos, e é o supercomputador hoje que faz aula, edita, edita aula. Então, assim, a tecnologia já está na mão. Os laboratórios não são necessariamente esses espaços onde você tem um equipamento assim tão diferenciado. Mas é hoje, e vai continuar sendo por muito tempo, um espaço onde essas pessoas com esses interesses convergentes se encontram para trocar ideia, trocar conhecimento. E quando a gente pensa nesse laboratório de rede, a gente amplia essa dimensão da troca, né. Por passar rapidamente, eu já falei, esses modelos, obviamente, estão inspirados nos laboratórios de leiters que a gente tem visto acontecer, principalmente na lógica norte-americana, né, faça você mesmo, a construção de pequenas oficinas, né, aqui, quando a gente está tudo isso, tanto para o lado europeu, como aqui para o Brasil, a gente pode pensar naquelas análogas, tudo e tudo e nada, né, conexão de autodocidade, impressora 3D, máquinas de corte, precisão a laser, ou seja, um laboratório que possa realmente construir coisas, né, que a gente imagina que agora, nessa etapa do desenvolvimento da cultura digital, nós não estamos falando apenas só de software livre, mas nós estamos dando um foco bastante grande na questão do agro-elibre também, né. E dentro desses espaços, olha, o que fica bastante claro é que a atividade é um elemento central da experimentação. E por isso, essa ideia de que, diferentes perspectivas, não somente especialistas do setor, elas são muito bem-vindas a esse espaço de troca de informação e de conhecimento, né. Quando a gente está falando, por exemplo, nas máquinas de corte 3D, nas máquinas de corte a laser e nas impressões 3D, nós estamos falando também de transformações importantes dos modos de organização da produção econômica, ou seja, existe uma grande virada aí na manufatura que vem por aí com essas novas, esse novo desenvolvimento. E a gente entende que esse espaço é um espaço onde a gente pode explorar experimentar essas oportunidades, né. No Ministério, nós estamos pensando em eixos de informação, ou seja, que apesar de nós estamos falando de um espaço em campo, de alguma forma, você pode pensar um escopo de temático que pode, de alguma forma, se adaptar a diferentes experiências, experimentos laboratórios, né. Então, o Ministério já trabalhou com a mídia livre, a formação em software livre, a nossa ideia é reforçar esse desenvolvimento de games, quando a gente está falando de curadoria digital, nós estamos falando de todo um esforço na digitalização dos nossos acertos, de catalogação e metadatas, que a gente entende cada vez mais o trabalho distribuído, e não somente no âmbito das instituições de ciências e reformação, a formação multimídia, a produção cultural colaborativa, enfim, esses vários eixos que nós estamos mencionando aqui, e gostaria de dar uma ênfase também na experimentação em arte livre, quando falando de artigo, as perifárias e outros desenvolvimentos. Bom, na parceria com a nossa, na Parade Nacional de Pesquisa, a KMP, nós desenvolvemos, então, dois projetos a partir de 2010. Um que a gente já tinha mencionado, porque a gente vai desenvolver mais aqui a ideia, mas também a rede de sistemas digitais, que é um projeto bastante interessante, que conecta dos cinemas universitários, as universidades já conectadas na INP, a possibilidade é, no momento em que a gente digitaliza o acervo da Cinemateca Brasileira, e conecta isso diretamente em rede de alta velocidade com os cinemas universitários, nós temos a experiência do cinema conectado no acervo, ou seja, a gente entra na sala de educação e a gente tem o cardápio, o menu para o filme que a gente quer assistir naquele momento, e o filme vem pela rede, que tem qualquer aula no lugar dele, ou seja, uma nova experiência que seria o cinema, o cinema digital conectado. Esse é um projeto que a gente todo está sendo focado pelo Ministério, o outro foi exatamente o Laboratório de Arte e Cultura Digital, e de lá, esse projeto piloto que nós estamos falando aqui dos cinco pontos iniciais. Devo mencionar que ele é uma meta do Plano Nacional de Cultura, o Plano Nacional de Cultura é um plano decenal para até 2020, e segundo esse plano, nós teremos que ter até 2020 um laboratório que acha a ecologia e a inovação que ele está expressa no plano, mas é exatamente esse laboratório que nós estamos falando aqui, em cada unidade da federação. A nossa ideia hoje é que esse projeto ele deveria ser um articulador, digamos, desses vários espaços de experimentação e inovação que de alguma forma o governo, o governo federal, pensa. E aqui nós relacionamos alguns deles, os pontos de cultura, o CELFASAR, que é um projeto que está sendo implementado pelo Ministério da Cultura e que contém o laboratório multimídia, as incubadoras criativas, um projeto da Secretaria de Economia Criativa, os centros compensadores tecnológicos, o projeto do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, os conteúdos digitais criativos, esse já é um projeto do Ministério das Comunicações, e os grupos de barra do lei digital, também um projeto do Ministério da Cultura. Todos esses envolvem espaços de implementação e inovação. A nossa ideia é que isso possa ter uma ativa que integre essas iniciativas e possa realmente formar uma rede de laboratórios. Acabando com a sua especificidade, mas ainda assim promovendo essa troca de informação. Bom, no nosso caso específico, o projeto de dados, que a gente tem um projeto que eu luto hoje concretamente, ele iniciou como eu falei lá em 2010, mas em algum momento a gente percebeu que os espaços da FUNARTS não seriam adequados para essa implementação. Especialmente porque o povo de experimentaria não estava reunido com esses espaços da FUNARTS e também com questão de infraestrutura. Foi pensado no ano passado de uma reconfiguração desse projeto que é tanto buscar o apoio dos grupos de pesquisa de alguma forma que está acabando esse tema nas universidades. Foi aí que nós fizemos o contato também com o Colegiado Setorial e Arte Digital, que é uma instância de representação dos setores da cultura no âmbito do Conselho Nacional de Comissias Culturais, ou seja, uma instância de representação da sociedade e compartilhamos com esse colegiado a nossa questão, ou seja, nós temos um projeto de laboratório, nós estamos com dificuldade de implementar, o que você nos sugere? E a sugestão foi exatamente de migrar para as universidades, contar com o apoio desse acúmulo de conhecimento e de atuação, iniciativa que as universidades já estavam desenvolvendo como estávamos envolvendo aqui na Universidade Federal de Goiás. Então nós temos aí os cinco primeiros pontos desse nosso projeto piloto. Na região norte temos a Universidade Federal do Pará, a região nordeste, nós temos a única iniciativa que é alocada fora das universidades e eu quero dizer que nós temos grande simpatia por fomentar que esse laboratório já aconteça também fora dos espaços das universidades, para fortalecer o meio das artes. Temos a região centro-oeste exatamente aqui, a Universidade Federal de Goiás, Região Sul, a Universidade Federal de Santa Maria e a Federal da Bahia com o grupo Oeste As Tecnológicas que tem esses cinco pontos. Devo tentar deixar claro aqui também que essa vinculação está expandida, acabamos de fazer uma reunião aqui com o professor Belmar Rocha e vai ser integrado mais um grupo a esse projeto piloto, a essa rede. Talvez depois a pessoa possa até fazer esse avanço. Bom, agora eu vou passar rapidamente, eu acho que se o seu projeto tem de lado eu já tenho um panorama geral, só rapidamente pincelar o que a gente entende que dentro do Instituto Tecnológico, por exemplo, já existem oportunidades de articulação desse projeto, ou seja, estamos falando especificamente de uma rede, um projeto piloto de arte, tecnologia e inovação, mas com a ideia de integrá-lo em rede a outras experiências e a outros espaços de experimentação e de aprendizá-lo nas tecnologias digitais. Bom, um é um pouco óbvio, é exatamente a reforma desse projeto dos pontos de cultura, dos pontos de cultura digital, por exemplo, e a ideia é exatamente que esses espaços, esses currículos de informação que vão ser trabalhados nos pontos de cultura, eles têm um diálogo direto com os nossos laboratórios implementados no âmbito do projeto e o outro. Isso envolve, por exemplo, uma das secretarias do Ministério que é a Secretaria de Cidadania e Cidade Cultural. A outra dimensão é exatamente o que eu já mencionei, esses espaços chamados mídialápicos nos céus das artes. Nós temos 70 desses céus das artes implementados esse ano e 40 desses mídialápicos possivelmente ativados já esse ano. A gente entende que esses espaços, ou seja, depois de alguém chamado de perecentos também, a gente imagina que não faz nenhum sentido com a política pública hoje mencionar um espaço desse como telecentro. E sim como esse espaço de experimentação. Então a ideia é que a gente possa conectar o que o projeto de novo de alguma forma já traz e pode desenvolver algum compartilhamento, por exemplo, com essa formação que se está lá no outro aponta do que seria essa rede que seria o fichalado nos céus das artes. Esses projetos são projetos de desenvolvimento com municípios então vocês podem imaginar que o desafio é grande em termos da articulação inclusive federativa dessas iniciativas. O que a gente está apostando é que a lógica da rede e desses grupos que de alguma forma privilegiam essa articulação em rede através das tecnologias digitais possam achar soluções que hoje a própria trocacia não consegue contemplar. e as informações criativas que são projetos de secretaria de economia criativa é uma operação que ministra a ciência de tecnologia envolvendo com os estados e aí nós estamos falando de outra camada digamos assim do sistema federativo mas é que eu posso lhe assinalar por exemplo a gente já tem núcleo das artes ou seja, nossa experiência lá em Fortaleza onde a gente tem o núcleo do laboratório de artes de tecnologia e inovação nós temos também o NPD que é o núcleo de produção digital que é um projeto da Secretaria de Atenção Cultural também do IND e também e também o núcleo de arte digital ou seja, já promovendo essa os espaços que a gente possa fazer realizar uma em conta essa diferença de iniciativas de laboratórios e de espaços de experimentação Bom, basicamente era isso que tinha para colocar ou seja, a ideia foi demonstrar assim como o Ministério vem fomentando essa ideia do laboratório a partir da ideia inicial da experimentação com os pontos de cultura e como nesse momento a ideia do Ministério deve articular de alguma forma todas essas iniciativas e projetos que contemplam esses espaços de experimentação e tecnologias digitais que eles possam integrar a verdadeira rede que a gente está chamando de rede lápis e assim ganhar a escala e a pertinência em termos de política para se transformar em um programa sustentável que a gente possa realmente realizar tranquilidade entre os nossos parceiros Bom, eu espero que eu tenha conseguido realizar o meu objetivo que era apresentar o projeto nos aspectos mais importantes que a gente se coloca aqui para construir e a gente se coloca em um Obrigado.